Essa é pra quem gosta de tomar uma gelada Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou ouvir a união estável Pra me mandar a intimação Quem deixou na pingaíba, só tomando pinga Ouvindo os modão e não alesa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz em que ainda amo essa bandida Quem deixou na pingaíba, só tomando pinga Ouvindo os modão e não alesa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz em que ainda amo essa bandida Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Ouvindo as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou ouvir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pingaíba, só tomando pinga Ouvindo os modão e não alesa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz em que ainda amo essa bandida Me deixou na pingaíba, só tomando pinga Ouvindo os modão e não alesa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz em que ainda amo essa bandida Ouvindo os modão e não alesa o coração